Então, Vitor, aqui é o CEROLS, tá? É a casa de show mais bombada aqui da praia. Eu gostei bastante, cara. Eu achei muito irado, saca? Eu até imaginei uma cena do clipe aqui, a cena mais romântica, sabe, do casal. Eu acho que ia ficar muito irado, velho. Vitor, olha bem pros meus lábios. Eu acho... Eu acho que eu já sei quem pode fazer essa cena romântica com você. Quem? Eu. O que você acha da gente já ensaiar a cena do beijo aqui agora? Pera, 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 pera. Relaxa. É só uma não boba. Relaxa. Para de me seduzir, seu louco. Você tá me seduzindo, louco. Seduzindo. Olha, chabulone. Eu já falei pra tu que eu não quero que tu traga homem aqui. Terezinha, calma, tá? Fica calma. Esse aqui é o Vitor Clay. Vitor Clay, essa é a Terezinha. Ela que fez o filme Vovazona, maravilhosa. E ela é a dona daqui do Serolz. Tá vendo aí, jabulone? Quando o Terezão não vai atrás do zumbi, o zumbi vem atrás dela. É, é. Satisfação. Tudo bem, querido? Prazer imenso. Tereza tiziu. Opa, pera, pera, pera só um pouquinho, não, né? Ih, gosta, não. A gente já não se conhece, Delir? É, talvez tu tenha visto alguns clipes meus da internet, sei lá, alguma coisa assim. Não, foi sinal. Foi sinal. Já sei. Tu fez aquela música pra mim. Qual música? Morena. Ah, fala de show, Tereza. Quando ele fez essa música, ele nem te conhecia. Pra você ver que eu já tava nos pensamentos dele. Imagina se eu der uma catrancada com ele, o que ele não vai fazer comigo? Fica tranquilo, Vitor. Não precisa nem responder. Eu falo aqui com ela, tá? Ô, Titanic, presta atenção numa coisa. Mas o Vitor tá aqui buscando locação pro novo clipe dele, tá? E não é filme de terror, meu amor. É um clipe de romance. E ele já tem aqui uma atriz e uma musa inspiradora. Sai daí que primeiro. Tá errada que a música é morena, né, Loura? E vai lá no salão acertar esse cabelo que a esposa tá toda queimada. Qual o problema, você, Loura? Ele é louro também ali. Aliás, seu cabelo tá lindo, hein, Lindo? Você é lindo demais, Lindo. Muito obrigado, mas, na verdade, o que ela falou faz sentido, cara. O clipe tem que ser com uma morena, sacou? Morena. O clipe tem que ser com uma morena. Ah, entendi. Você vai dar essa desculpa agora pra poder me dispensar. Vai me dispensar agora do nada, né? Poxa, cara, a gente já tava vivendo uma história. Não, não, o papel era da minha namorada, sacou? Não, eu já entendi. Eu já entendi que vocês estão querendo me dispensar. Eu vou sair por conta própria. Não precisa me tirar, não encosta em mim. Tá, não encosta. E, ó, beijo de luz pra vocês. Agora, devolve e fica no escuridão. Liga não, né? Bicha louca, bicha descontrolada. Muita gente aqui quer se perturbada, não tem noção, tá me entendendo? Pra te acalmar, senta aqui, Sérgio, senta. Quero ver você nervoso, não. Não, senta, Sérgio, fica à vontade. Tá só nós dois aqui. A gente podia fazer o quê? Um arroz com feijão... Não, 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 não. Dê, 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 Dê. Merda, comade. Não tá vendo que eu tava conversando? Perno. Desculpa. Eu sou Maria Joana, prima da Rosa. Opa, prazer, Maria Joana, tudo bem? Prazer. É, sabe, tu poderia me ajudar num negócio aqui? Um negócio? É que meu celular tá todo encharcado e eu tô sem comunicação com ninguém, eu não consigo falar com ninguém. Tu poderia me ajudar? Claro, o seu problema está resolvido. Vou botar ele dentro do arroz. Quem me ensinou isso foi minha filha Jéssica, que elas estão morrendo de saudade dela. Bota no arroz que aí seca. Você imagina que ela deixa o celular cair dentro da privada todo dia, né? É, eu tô ligado, eu fico molhado também na praia. Mas, enfim, muito obrigado, tá? Até mais. Tá, querida. Obrigado, tchau. Tchau, tchau. O que que foi, Tete? Comadre safada. Eu? Agora tu vê, dando mole pro menino. Eu? Comadre, você não tem idade pra isso, não. Eu? Ele tá mais pra mim do que pra tu. Ah, tá, qual é a nossa diferença de idade? Fala aí, fala aqui, ó, cá, aqui, ó. Será que ele me paquerou? Tô achando que ele me paquerou, hein? Eu nem vi, será? Vitor Clei? Será que ele me paquerou? Tô na de que desfeitos. Ô!